A guerra na Ucrânia está a levar ucranianos e outros estrangeiros a comprarem imóveis em Portugal. A guerra da Ucrânia penso que vai trazer mais estrangeiros, alguns ucranianos, também alguns estrangeiros que vivem em países muito próximos da Ucrânia. Porque a segurança é algo que não se tem a certeza neste momento se vai ficar só pela Ucrânia ou se vai também se alastrar um pouco à volta dos países próximos. O povo ucraniano era um povo que já tinha alguns hábitos de vir para Portugal, mas tinha alguns hábitos de arrendamento porque não tinham a certeza se iriam ficar cá há muitos anos. Alguns vinham num período só para trabalhar e para depois voltar às suas origens. Aquilo que se tem verificado é que tem existido uma procura maior do povo ucraniano para adquirir as suas casas. Alguns com essa capacidade e poder de compra para isso, outros nem tanto. porque o povo ucraniano sente que em Portugal tem alguma qualidade de vida para poder continuar com a sua família por muitos anos. Situado numa ponta da Europa, Portugal é visto como um país seguro e com qualidade de vida. então, depois da Europa aqui, Portugal e Andrei. Que tiva uma ajuda. Obrigado.